Amar e Sofrer Querendo ou não, o meu coração já quer se entregar Não falta lembrança, aviso, cobrança, você vai por mim Mas feito criança, lavou na esperança, eu sou mesmo assim Quem sabe até meu destino, amor sem espinhos Sou o mel da sua boca, calor dos abraços e tantos beijinhos Se o sonho acabou, não sei meu amor, nem quero saber Só sei que eu te aconço, sorrindo acordada, sonhei com você Às vezes até na vida é melhor ficar bem sozinho Pra gente sentir qual é o valor de um simples carinho Te sinto no ar, na brisa do mar, eu quero te ver Pois ontem à noite, sonhando acordada, dormi com você Música 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 Eu quero te ver Pois ontem à noite Sonhando acordada Dormi com você Dormi com você Dormi com você